Cheguei! Amor, eu sinto tanto. Perdeu a chegada do neném. Aham. Mas tudo bem. Fazer o neném é que é gostoso. Faça o neném? Hein? Eu gosto de uma briga e também de namorar. O que ele está dizendo é que gosta de dramar. Ooooooh! Não acredito! Não pode ser! Então por esta você não esperava! Não! Verdade! Ahá! Ah! Oh! Ai! Quando foi a última vez que você trocou o óleo? Que isso rapaz, não dá pra responder isso com a minha irmãzinha aqui do lado. Corta essa, maninho! Que... O seu bebê este é meu leite. Ooooooh! 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 Eu achei que você fosse fêmea! Tchau! Tchau!